Nesse vídeo eu vou estar te mostrando o spoiler do melhor adubar mod do Ben 10 para o Minecraft PE Bom pessoal, eu já estou aqui no vídeo do Criador Doado e bora tá vendo spoiler da nova atualização Ok meus amigos? Por algum motivo o Criador Doado tá com o Omnitrix clássico né galera? Para obter o Omnitrix recalibrado alcance o nível 20 Galera, então para a gente tá pegando aqui o Omnitrix recalibrado do Ben 10 Força Alienígena A gente precisa tá no nível 20 para a gente tá pegando esse Omnitrix, ok galera? Muito top mesmo aqui, o cara pegou aqui a poção para tá aumentando o XP dele né galera? E pronto, ele já chegou aqui no nível 20 Agora remova o Omnitrix e use novamente Agora ele vai tá removendo o Omnitrix dele né galera? Ele removou e agora vai tá colocando novamente né galera? Omnitrix pode ser recalibrado agora Então como vocês podem ver, a gente precisa tá no nível 20 Depois a gente vai ter aí que tá removendo o Omnitrix E nós vamos tá colocando novamente e pronto Já aparece uma nova opção aqui dizendo se a gente quer que o nosso Omnitrix seja recalibrado né galera? Muito top mesmo aqui né meus amigos? Olha que massa Topzera demais E agora pra gente tá mudando de opção é só a gente tá clicando na tela né galera? Olha que da hora Olha que massa galera O Omnitrix tá recalibrado Muito top mesmo aqui esse Omnitrix azulzinho né galera? Ficou bem top mesmo Agora só Só basta a gente esperar na galera Meus amigos Olha essa transformação do Omnitrix Que irado galera Vocês viram isso? Muito top mesmo aqui galera Por isso que eu tô falando que esse Ado é o melhor Ado Barmote do Ben 10 para o Minecraft PE galera Como vocês podem ver o Omnitrix já tá recalibrado né galera? Ficou bem bonito mesmo aqui essa modelagem E galera, olha isso Olha o holograma do Fogo Fato Que da hora né galera? Ficou muito bonito mesmo aqui Esse Omnitrix né galera? Temos ali o Fogo Fato O Enormossauro né galera? E o Arraia Jato Que é o novo Alien né galera? Olha que da hora ficou essa modelagem do Arraia Jato né galera? Ficou muito irado mesmo Olha os detalhes aqui dessa modelagem dele Por enquanto ele ainda não tem poder Mas logo logo o Gria Doduado vai estar adicionando novos poderes aqui para o Arraia Jato Também aqui o Omnitrix tem a bateria né galera? Muito irado mesmo Olha que top o jeitinho que ele anda né galera? Topzera demais E se a gente clicar duas vezes para frente e pular a gente começa a voar né galera? Olha o jeitinho que Arraia Jato voa Que da hora né meus amigos? Muito top mesmo Esse vídeo já merece o teu like ok galera? Olha que da hora pessoal Esse Omnitrix em terceira pessoa Temos aqui o Enormossauro Meus amigos Olha que bonito ficou essa modelagem do Enormossauro Ficou muito top mesmo Galera se inscreve nesse canal e ativa o sininho Para não estar perdendo nenhuma novidade de melhor A do Dibendez que vai estar alegando sua vida Aqui no canal nós temos vídeo toda semana Ok meus amigos? Gostei demais aqui desse efeito quando o Kira Dodu se transforma em algum alien né galera? Muito top mesmo aqui o Enormossauro galera Olha o jeitinho do Enormossauro batendo galera Olha que top né meus amigos? Topzera demais aqui o Enormossauro e as habilidades novas dele Ele né galera? Muito bom Agora o Kira Doduado tá digitando o comando Para tá desativando aqui o Omnitrix E olha esse... Aqui esse pó selvagem Olha o fogo fado que da hora né meus amigos? Ficou muito top mesmo aqui A modelagem aqui do fogo fado ficou incrível demais né meus amigos? Olha que da hora Muito top mesmo aqui Nós temos o poder de Fireball né galera? Só a gente segurar na tela e pronto Em breve nova versão 5.5 né meus amigos? Cês viram galera? Que da hora vai tá assim dessa nova atualização que em breve nós vamos tá jogando né meus amigos? Galera deixe seu like que vai tá me incentivando a trazer mais vídeo top como esse de hoje aqui Se inscreve no canal e ativa o sininho Para não tá perdendo nenhum vídeo de atualizações já do tipo em 10 Ou spoiler lenteado que vai tá alegrando a sua vida Muito, mas muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu, falou e tchau 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 Tchau